Eu sou a Amandinha e meu número da sorte é oito! Vou escorregar no senhor vaso e depois virar um biscoito! Escorreguei! Amandinha escorregou! Eu sou a Nath Elefante. Vou escorregar no senhor vaso pra ganhar um diamante! Sim! A Nath foi no senhor vaso! Eu sou a Nath Menina. Eu vou escorregar no senhor vaso pra vencer na vida! Escorreguei! A Niki foi no senhor vaso! Eu sou a Sofia Princesinha. Vou escorregar no senhor vaso porque eu gosto de ser fofinha! Ui! A Sofia foi! Eu sou o Lopes Loquinho e vou escorregar no senhor vaso porque eu sou fortinho! Ui! Na linguinha dele! Vamos todo mundo fazer juntinho? Vamos! Vamos! Vamos dar um pedinho, um pesadinho, um pesadinho, vem! Agora todo mundo dá um pulinho e um pesadinho! Um pulinho e um pesadinho! Um pulinho e um pesadinho! Eita! Correio! Na linguinha! Ui! Agora tem um outro pesadinho! A mandinha vai lá e dá uma pesadinha, mandinha! Vamos! Vai, mandinha pesadinha! Empurra a pesadinha! Tchau! Tchau, mandinha! Vai empurrar! Ô, Nath! Me empurra na pesadinha, Nath! Me empurra! Vai empurrar! Eu vou dar outra pesadinha! Ui! Eita! Fui na pesadinha! Ai, por que que a minha pesadinha deu errado? Agora todo mundo vem juntinho pra gente fazer a pesadinha de novo, tá bom? A pesadinha juntinho! Tá bom! Tá bom! Olha, gente, o Daniello tá aqui, o Daniello! Mas pera, não! Agora vamos dar um pesadinho! Ui! Pesadinho todo mundo juntinho! Ui! 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 Eu vou ficar olhando vocês caindo! Ui! Caiu todo mundo! Agora tem três buraquinhos! Tem o buraquinho rosinha, tem o buraquinho azulzinho e tem o buraquinho verdinho! Vamos escorregar primeiro no buraquinho azulzinho! Vamos! Vem comigo todo mundo! Vamos! Escorrega no buraquinho azulzinho! Tá! Vai! Esse buraquinho é muito grandinho, não é buraquinho grandinho? Sim! É grandão! E ele fica jogando a gente pro alto, ele tá jogando vocês também pro altinho? Pô! Passei no lock! Ele tá! Agora o buraquinho ficou vermelhinho, agora o buraquinho ficou branquinho, agora o buraquinho tá de vermelhinho... Tá muito longe, não tá longe esse buraquinho? Tá longe, não tá? Tá muito! A gente, esse buraquinho tá longe, ele não acaba, não? Tá, tá! Ele acabou e voltou! Vocês viram que o buraquinho acabou e voltou? Acabou o buraquinho, acabou o buraquinho? Eu vi! Eu vi! Agora ele tá ficando mais rápido, ou ele tá ficando mais rápido agora na velocidade da luz? Aí o buraquinho tá quase caído! Pô! Ui! Olha! A gente viu a carinha! Que isso! Foi no de roda! Agora vai na carinha azul! Deu monte! E depois na carinha verdinha! Tá descendo! Depois na carinha rosinha e na vermelhinha! Muitas carinhas! Vocês viram que a gente foi nas carinhas, né? Aí! E tem uma próxima fase! Ó, vamos! Olha lá na frente tem uma próxima fase! Tá, tô aqui! Vamos, todo mundo, vem comigo na próxima fase! Temos! Olha! Agora tem um outro buraco, mas é um buracão! Vamos nesse! Vem, todo mundo, vem! Ui! Cuidado com ele, tá bom? Cuidado com ele! Tá bom! Tá brilhando! Ele brilha! Uou! Eu pensei que se batesse no brilhinho, ele ia pegar a gente! Mas não bateu não, né? Não bateu! Esse buracão buracudo, ele também tá muito grande! E ele tem rampinha que faz a gente voar! Tem rampa! Aí quando ele bate na rampinha e o Loquinho voa, o Loquinho faz assim! Rala, 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 rala! Não faz? Não faz? Faz! Quando o Loquinho bate na rampinha, faz rala, 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 rala! Tá muito rápido! Tô voando! A gente tá fazendo muito rala, 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 rala! Olha o Loquinho! O Loquinho tá indo muito rala, 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 rala! E tá indo muito longe! Tadê! Quando é teu cã de cor? Ui! Conseguiu chegar, Mandinha? Conseguiu chegar, Mandinha? Ui! Agora ele subiu na rampinha, agora vai descer! Ui! Conseguiu chegar todo mundo? Conseguiu? Consegui! E tem também uma próxima fase! Vamos todo mundo ver qual que tem a próxima fase? Vamos! Vamos! Eu quero ver o que tem na próxima fase! Olha! Todo mundo prepare, vem comigo! Olha que gigante! Esse aqui já começou grande, não já começou grande? Começou! Sim! E ele já começou verdinho! Ele começou verdinho e ele tem um laserzinho do lado, um laserzinho rosinha. E ele tá muito grande! Tá levando a gente até as profundezas! Ai, tem pedra no caminho! Tem pedra no caminho, Nadia? Sim! É pedrinho ou é pedrão? É pedrinho ou é pedrão? Pedrão! É pedrão? Pedrão? É pedrão? Pedrão! Pedrão, Nadia? Pedrão! Pedrão! De certeza! Já passou já! Já passou, né? Agora ele tá descendo mais! Ele tá indo muito fundo! Mas eu ainda não tô fazendo rola-rola, não! Eu tô pouquinho! Eu tô fazendo rola-rola-rola ou tá pouquinho? Pouquinho! Tá pouquinho? Já cheguei! Aí, já cheguei também! Esse foi facinho, não foi? Esse foi rápido! Eu fui no amiguinho azul da cabecinha azul. Agora eu tô no amiguinho verdinho, depois no amiguinho rosinha e no vermelhinho. E nós conseguimos zerar o joguinho! Tá vendo? Esse foi o final! Vamos pegar a speed de velocidade 100 pra gente poder subir na última carinha? Vem comigo na última carinha! Vamos! Vamos! Eu quero ir na última carinha mais alta de todas, a última carinha! Eu também! Quero ver! Vamos! Olha a última carinha! É a carinha laranjadinha! E olha só como ela é grande! Vamos subir no topo da carinha? Em cima da carinha? Vamos! Vamos! Todo mundo em cima da carinha! Aí depois que a gente subir em cima da carinha, a gente dá um pulo, tá bom? Um pulo lá embaixo! Tá bom! Já! Uau! Ui! Já! Pulamos da carinha! Agora a gente vai escorregar no escorregador branquinho! Vem todo mundinho! Primeiro nesse! Pula! Pula! Esse daqui não teve escorregador! Ah! Escorregador errado! Ah! É porque o escorregador é do outro ladinho! Sim! Agora prepara pra todo mundo escorregar no escorregador branquinho! Quando eu falar já, fala R! Já! R! 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 De novo! R! Olha que legal! Tá todo mundo indo no errinho, no errinho? Sim! Sim! Oi gente! Eu tô fazendo rola, 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 rola com a minha mãozinha! Olha aqui ó! Rola, rola! Cai pra fora! Cai pra fora, amãidinha! Cai! Cai pra fora, amãidinha! Sim! Eu vou chegar no finalzinho! Olha eu chegar no finalzinho! Oi! Oi da rampinha! Adeus, mundo! Fala tchau pro mundo e tchau pra vida! Adeus! Tchau, mundo! Tchau, mundo! Tchau, vida! Foi bom te conhecer, vida! Tchau, vida! Tchau, universo! Tchau, mundinho! Tchau, mundinho! Tchau! Agora, Nati, você pegou um paraquedinhas, um paraquedinhas? Eu peguei! Ô, Nati, quando eu falar já, eu quero você dar um pulinho no buraco aqui com paraquedinhas! Vai, Nati, já! Faz! Um, dois, três e já! Olha, a Nati foi embora com paraquedinhas! Pula! Vai, Nati, dá o pulinho! Tchau! A Nati foi embora! Já dei! Tchau! Vem com paraquedinha, mandinha, vem! Ui! Vamos! Olha, eu tô com paraquedinha escorregando! Agora, tira paraquedinha! Agora, põe paraquedinha! Agora, tira paraquedinha! Oi, amãidinha! Oi! Oi! Amãidinha, põe o paraquedinha para a gente ficar juntinho! Vamos! Tira paraquedinha! Tira paraquedinha, pontinha! Tirei! Tirei, põe, mandinha, tirei, põe! Ok! Tirei, põe! Tirei, põe! Tirei, põe! Tirei, põe! Tirei, põe! Deixa eu põe, amãidinha, só põe! Deixa que eu tire põe! Tirei, põe! Oi, amãidinha, oi! Oi! Tira, amãidinha, tira! Tirei! Ui! Agora a gente vai ver lá no fundo, no fundo, não vamos ver no fundo? Tão! Eu acho que o buraco é infinito! Esse buraquinho é infinito, ele não acaba, não é infinito? Ele não acaba! Eu tô até agora e ele ainda não acabou! Ele é um buraquinho infinito? Uou! É um buraquinho infinito que demora muito pra acabar, não é? Tão, mas eu tô vendo o fundo! Eu tô vendo o fundo! Você tá vendo o fundo, Nath? O fundo? Uma luzinha no fim do túnel! Vai bater? Sim! Vai baterzinho, vai baterzinho! Bate! Eu também quero chegar no finalzinho, olha aqui o finalzinho! Eu também! Eu também! O finalzinho vai chegar! Chegou o finalzinho! Peguei! Super! Super! Tchau! Tchau!